A nossa, a nossa gente, nossa raça, a nossa verdade, a nossa. Uma cerveja vitibir, artesanal, 100% brasileira e independente. Assim é a praia, uma cerveja que nasceu cheia de propósitos. E quem vai me contar mais a respeito é Paulo de Castro, um dos fundadores e diretor de comunicação da marca. Paulo também é conhecido como DJ Zé Pretin. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, obrigado. Obrigado pela introdução maravilhosa e pelo espaço. É um prazer estar com você aqui. E vamos falar um pouco sobre a nossa praia, né? Olha, essa praia nasceu cheia de estilo, gingado e propósito, né? Me conta um pouco sobre o posicionamento da empresa. Bom, nós começamos em 2016. O meu sócio, Marco Sifu, que é surfista profissional, base jumper, tem até programa no Canal Off, enfim. Ele estava numa viagem na Califórnia, por um dos patrocinadores dele. E foi numa festa onde, nessa festa, toda a cerveja que estava sendo oferecida na festa tinha sido fabricada na própria casa da festa. Ele ficou impressionado com aquilo tudo e, quando voltou para o Brasil, falou, cara, quero fazer cerveja artesanal. Isso era 2013 ou 2014. A gente brinca que foi quando começou a faculdade de cerveja dele, né? Porque ele adaptou a geladeira dele, enfim, ele é meio professor pardal, assim. E começou a fazer e, na primeira receita, chamou todo mundo, depois de surfar, para a casa dele, todos os amigos e tal, para experimentar. E, quando a galera experimentou, todo mundo achou horrível a cerveja. Falou, cara, isso que é horrível, isso não presta, o que é isso e tal. Ele ficou meio desgostoso, falou, ah, cara, vou desistir, não vou mais fazer cerveja e tal. Só que, aí, 15 dias depois, um amigo nosso foi lá, que não tinha ido nesse dia, e falou, pô, eu quero experimentar a cerveja. Ele falou, cara, não sei nem por que, ainda não joguei fora, mas estava estragado, não deu certo e tal. Mas, aí, ele falou, eu quero experimentar mesmo, ruim, quero ver. E, aí, abriu a geladeira, pegou a cerveja e, quando bebeu, falou, pô, a cerveja está maravilhosa. Ele falou, como assim e tal? Foi lá, pegou e bebeu e, realmente, estava boa. Porque, na verdade, o Sifu tinha esquecido um processo básico da cerveja, que é a maturação dela. Então, a cerveja maturou e, daí, ele se animou novamente e falou, cara, não, vou começar. Ele sempre foi autodidata e pesquisando na internet. Começou a fazer uma série de receitas e todo mundo ia lá, depois de surfar, depois de fazer esporte e tal, se encontrava e ficava experimentando. Até um dia que ele percebeu que tinha uma receita que era a favorita de todo mundo. A galera bebia e falava, pô, essa está boa, mas aquela era melhor e tal, tal, tal. E, aí, a gente brinca e ele falou, pronto, agora temos a nossa cerveja favorita, a nossa preferida. E, aí, começou com a praia. E eu, paralelo a isso, conheço o Sifu desde, sei lá, desde sempre. Eu produzia filmes de surf lá atrás, em 2001, onde ele era um dos protagonistas. A gente é muito amigo. Nessa época, eu já era DJ e o meu outro sócio, né, nas festas, que é o Tunico, falou, cara, a gente precisa fazer uma cerveja e tal. E, aí, eu pensei, cara, ao invés de criar mais uma coisa dos nossos eventos e tal, eu falei, pô, vamos nos juntar com o Sifu, que já está ali começando a criar, né, com os amigos, a praia. E o Duda, que é o outro sócio, que é o designer da marca, né, que criou a logo, ele era estagiário. E, quando eu abri minha agência de design, eu convidei ele para ser sócio. Então, a gente já tem uma relação, né, somos quatro amigos, quatro criados na praia, literalmente. E, aí, nós começamos com a cerveja praia. E, aí, desde o início, a gente não se identificava muito com o que acontecia na época, né, sejam questões da propaganda, né, a gente sempre quis ser uma cerveja diferente, a gente não estava muito preso aos rótulos, aos estereótipos do momento, né. Lá em 2016, o artesanal tinha aquela coisa de ser forte, amarga, pesada, a valorização muito do que vem de fora, do estrangeiro, né, o visual gringo. Então, a gente falou, cara, não, a nossa marca não é isso, a gente tem que valorizar o que é nosso, a nossa cultura, é uma cerveja leve, é para todo mundo, né, não é para um público específico, né, então, daí a gente começou com a marca, justamente tentando fugir um pouco do que era o padrão daquela época, né. Então, a gente sempre bateu nessa tecla de ser uma cerveja não elitista, né, estar em todos os lugares, né, uma cerveja 100% natural, sem aditivos químicos, né, então, é um compromisso que a gente tem de não mexer na fórmula do nosso produto, né. Bom, e a gente queria uma cerveja para todo mundo, né, assim, que todo mundo pudesse degustar, independente se está na praia ou não, né, a gente até brinca que a praia para a gente não é a praia física, né, qual é a sua praia, né, a sua praia pode ser praticar esporte, a sua praia pode ser a montanha, a sua praia pode ser surfar, pode ser estar na praia, ou pode ser até jogar videogame, enfim, qual é a sua praia, o que te move, né, então, a gente vai muito mais por esse lado, né, pelo lado do encanto, do que te faz acordar todo dia, então, essa é a tua praia, né, e fora isso, a nossa sereia que a gente carrega no rótulo, né, para a gente é um ser mitológico e livre, né, que está presente em diversas culturas, em diversos contos, mitos, até religiões, então, a gente entende que a nossa sereia, ela não, a gente também não qualifica ela como, né, pra gente, você nunca vai ver numa ação nossa alguém vestido de sereia, porque pra gente é muito mais o encanto, né, é muito mais aquela coisa que você nunca viu, mas sabe que está ali de alguma forma, então, quando coisas boas te acontecem, a gente brinca, poxa, esse foi o encanto, né, o encanto da sereia, o encanto da praia, daí foram surgindo esses pontos de ligação que a gente carrega até hoje, né, e aí, conforme nós fomos crescendo, a gente sempre foi em busca de fábricas que conseguissem entregar uma qualidade melhor pro nosso produto, né, então, hoje a gente está numa fábrica que são 12 laboratórios pra certificar que todos os parâmetros do nosso produto estão garantidos, ele conforme o Sifu pensou lá atrás, né, porque a gente sempre achou muito importante não só fazer, mas ter algum órgão reconhecido que consiga certificar o que você está fazendo, pra garantir que você está fazendo certo, a gente tem a certificação da Sociedade Vegetariana do Brasil e da Associação Vegana do Brasil, que elas atestam que a gente é um produto 100% natural, de origem vegetal, e quando a gente fala de vegano, é porque a gente não se envolve com um evento que envolve animal ou com crueldade animal, né, então a gente tem esse compromisso público também, né, de não participar de nenhum evento que envolva animais. A gente é uma empresa amiga da Sea Shepherd, Sea Shepherd é uma ONG global de defesa dos oceanos, e hoje a gente participa do programa deles Onda Limpa, né, que eles tentam erradicar, né, o lixo dos oceanos, enfim, então a gente tem uma série de ações em conjunto pra tentar chegar nesse objetivo. E aí, há três anos atrás, eu tive contato com as empresas B, né, o selo B, que é uma certificação global e, cara, muito importante, sim, a gente ficou dois anos e meio na jornada de conseguir se enquadrar, enfim, é uma certificação muito séria e importante, né, e hoje a gente tem orgulho de ser a primeira cerveja no Brasil a ter a certificação B, ser uma empresa certificada, que ela garante o B, pra quem não conhece, o B, a gente pode falar que é de benefício, que são empresas que trazem benefício além da vontade de ter o lucro ou de sobreviver, né. É uma empresa que nasceu no Rio de Janeiro, mas ela quer conquistar o Brasil inteiro. Como está a distribuição? Bom, a distribuição, como você falou, né, a gente vive num país continental, que é o Brasil, e não só pelo tamanho geográfico, mas pelo tamanho da cultura também, né, e da sazonalidade também no sul, tem um inverno bem mais carregado do que um inverno no norte ou no nordeste, né, então a gente tem todos esses desafios, né, e como se comunicar pra tanta gente e abraçando tanto essa cultura tão rica que é a nossa, né, então hoje a gente tem uma distribuição Rio-São Paulo, alguns parceiros, né, no Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, e pra esse ano a previsão é de expandir ainda mais pra... vamos conseguir chegar no nordeste até o segundo semestre, né, e Brasília também. Enfim, a gente vai ali do passo a passo, é claro que a internet também ajuda muito a propagar a nossa marca, o que a gente é e o que a gente acredita, né, bons parceiros e bons amigos, tipo... Então, a gente tem quatro sócios, né, que a gente tentou de alguma forma unir os quatro pilares da marca, né, então, poxa, você tem o Duda que é designer, então a gente tem a arte muito firme na nossa marca, né, a gente tem parcerias com algumas galerias, com alguns artistas clássicos, o próprio Sifu que é um esportista, né, então a gente tem um time de piratas da praia que a gente chama, que é encabeçado pela Silvana Lima, que é surfista, que tá dentro dos selecionados pras Olimpíadas, tem o Marcelo Trequinho, que é surfista, o Nilo, o skatista, o Vitor Bernardo, enfim, uma série de pessoas que a gente acredita muito pela trajetória que eles já fizeram, né, então, porque a gente tenta estimular a prática de esporte, né, por mais que a gente esteja falando de uma bebida alcoólica, a gente pode sim falar de bem-estar, de uma vida saudável, então, como você ter uma alimentação regrada, como você consumir com moderação. Eu, na parte de música, né, trago todos esses grandes parceiros, então, a gente tem um baile de carnaval, é o Baile do Encanto, que o grande padrinho é o Hamilton de Holanda, nós fizemos ano passado uma festa junina chamada, ano passado não, né, retrasada, antes da pandemia, a festa junina chamada Ciranda, né, que a rainha da festa foi ali de Itamaracá, então, muito trazendo também essa parte musical para dentro da nossa história, da nossa jornada, que são coisas que a gente acredita. Esse é o grande desafio para a gente conseguir alcançar essa distribuição, né, hoje a gente fica muito feliz de ter esse reconhecimento, né, do público, de ser uma das principais cervejas, principalmente quando a gente fala de um único rótulo, né, então a gente pode falar que a gente é, tem uma liderança na categoria no Rio de Janeiro, por exemplo, até porque se a gente falar de um único rótulo, né, a gente só tem um rótulo, né, as outras tem um monte, ocupam espaço na gôndola e a gente está ali sozinho, né, pequenininho, então, eu acredito muito, assim, que a resposta do público veio por conta disso, assim, porque a gente tenta não ser só uma marca de cerveja, né, a gente é uma marca de conteúdo, de arte, de moda, de comportamento, então, acho que quando você abre uma praia, você está abrindo tudo isso, assim, as cores, a própria diversidade que a gente tenta trabalhar, não só trazendo o protagonismo para os nossos artistas, mas também dentro da nossa empresa, criando uma jornada para que a gente consiga entender todos esses assuntos, né, que precisam ser sempre lembrados, né, então, a gente tem a parceria com o IDBR, que é o Instituto de Identidades Brasil, onde a gente tenta trazer para os nossos funcionários, os nossos colaboradores, um pouco do assunto de uma forma legal, sempre de uma forma leve, trazendo informação, né, a gente tem uma revista chamada Revista Oceano, né, que é uma revista gratuita, atemporal, e que aborda todos esses conteúdos, né, porque a gente acha que tem como a gente unir arte e informação, né, e de uma maneira bem suave, bem tranquila, assim, a gente não quer ser aquela coisa professoral, ah, tem que ser assim, ou assado, não, a gente só mostra a maneira que a gente acredita, né, e sempre buscando alguma forma de certificar tudo isso que a gente está fazendo, né. Paulo, obrigada pela entrevista, parabéns por todas as iniciativas com a marca, e muito mais sucesso para vocês. Obrigado pelo espaço, um beijo para todo mundo que está assistindo a gente, e é isso, vamos que tudo vai melhorar. Obrigado pelo espaço, um beijo para todos nós,